Salve, salve rapaziada, tranquilidade com vocês. Cara, aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado aí à Dona Val, a mãe do Kevin, que ela ainda tá indo atrás da verdade e da justiça, nesse caso aí, do MC Kevin e tudo que aconteceu. E eu vou explicar e contextualizar vocês de tudo, mas antes se inscreva no canal e deixa o like pra ficar por dentro de todas as paradas aí. A gente tá no rumo do milhão de inscritos e eu conto com o apoio de vocês aí pra gente bater a meta, certo? É, cara, o que rolou foi o seguinte. A Dona Val, né, ela tá correndo atrás da verdade. Ela reabriu o caso lá no Ministério Público porque, supostamente, havia outra garota no quarto do lado, né? Uma tal de Nicole e ela não foi interrogada pela polícia, né? A partir do momento que tem outra pessoa na cena do crime, muda todo o cenário, né? Então tem várias coisas que estão bem estranhas nesse caso. E outra coisa que acontece é o seguinte, é muitas controvérsias no próprio caso do MC Kevin ali. É, o VK falou um depoimento, o Jonathan o outro e a própria Bianca Domingues, né? Que era a modelo que o Kevin tinha contratado. Ela falou outra parada também, então não tá batendo a história, né? Aí a mãe do Kevin tá correndo atrás da verdade, né? É, eu vou colocar aqui pra vocês ela com o Gugu da GR6, que era o empresário do Kevin, né? Desde o começo o Gugu era o empresário do Kevin. Vou colocar aqui pra você pegar mais ou menos a visão. Mas antes deixa o like e vê meu vídeo no meu canal 2 ali, que o 6ix9ine aparentemente faliu. E agora pega a visão, né? No próprio Gugu da GR6, contextualizando a parada pra vocês aí junto com a mãe do Kevin. Olá, uma boa tarde a todos. Tô com a tia Valkyrie aqui, a mãe do Kevin, tá? É, a mãe do Kevin pediu pra abrir o inquérito novamente, tá? Porque tem as dúvidas, né? As dúvidas dela, ela não... Dúvidas não dá pra ficar, não dá pra viver. Não dá pra dormir, né tia? Quem conhece o Kevin sabe, quem era a pessoa Kevin sabe. Então a gente tem dúvida, eu tô aqui como mãe e vou fazer tudo. Tudo. Tudo o que for possível pra tirar essas dúvidas e saber realmente o que aconteceu. A tia, essas três semanas, ela foi no Rio de Janeiro, voltou, foi. Mó trabalho, tá abrindo inquérito, investigação novamente. E se tiver alguma coisa, nós vamos saber a verdade. Se foi também acidente, também tranquilo, né? Pelo menos vamos encostar a cabeça e dormir tranquilo, né? É isso, tia? É isso aí. Certo? Eu quero, não tô culpando ninguém. Eu só quero que simplesmente que seja investigado o que realmente aconteceu. Isso. Certo, né tia? Correto. Correto. Tipo, encerrar o inquérito. É, cara, a mãe, na verdade, é a única que sofre nessa situação ali. A própria sobrefunk postou assim, ó. No fundo, no fundo, quem sofre de verdade é só a mãe, né? E o que rolou foi o seguinte, cara. A doutora Deulane, ela meio que respondeu a sobrefunk ali e ficou bolada, né? É que eles ficam cheios de indiretinha e tal. Eu vou até ler aqui pra vocês, ó. Você tem uma maneira de julgar os sentimentos alheios, né? Vivem de indiretinhas e depois vem puxar o saco. Aprendam a respeitar o próximo. Só sabe a dor do luto quem convive com ele. É, cara, eu não duvido que a Deulane ficou de luto, mas aparentemente, mano, a gente não tem como julgar o luto dos outros, né? Mas, na minha concepção, pelo que eu tô vendo ali, quem tá sofrendo de verdade é a mãe, né? Porque a Deulane, querendo ou não, ganhou a vida depois desse fato. Ficou extremamente famosa, enfim. E, cara, eu não julgo ela por isso também, tá ligado? É, cada um sabe da sua verdade e Deus sabe de tudo, né, tropa? Eu acho que a doutora é uma mulher vencedora aí por tudo que ela conquistou e tudo que fez. É, só que nesse caso aí, mano, eu acho que ela não tinha nem que tá comentando nem nada, como se fosse alguma indireta pra ela. Porque é aquela parada, é um ditado até isso aí. Amor é só de mãe e tal. É, tem várias paradas, né, rapaziadinha? E, de fato, quem tá sofrendo de verdade aí é a família, né, rapaziadinha? Com certeza, com toda certeza do mundo. É, enfim. Eu queria que vocês deixassem as opiniões de vocês nos comentários. É, pra gente até conversar sobre isso, né, cara? É um assunto muito delicado. Toda essa situação do Kev, até hoje não me desce essa história. E a gente tem que correr atrás da verdade, né? A própria mãe do Kev ali, ela solicitou uma simulação da cena do crime, né? Pra saber, de fato, o que aconteceu e tal. Cara, eu torço que a verdade venha à tona, né? Pode ser que demore pra aparecer, mas uma hora vai vir. E eu tenho certeza que a dona Val não vai desistir disso tão cedo, né? Ela só vai ficar tranquila quando ela souber a verdade, né? De tudo que aconteceu. Claro, saber a verdade não vai trazer o moleque de volta. Mas é aquela coisa que eu tinha falado anteriormente. Essa história não bate, mano. Tem alguma coisa errada aí e alguma coisa séria aconteceu, né? E a gente nem tá no nosso alcance, talvez, falar, né, rapaziadinha? Deixa nos comentários o que vocês acham em relação a tudo isso. E outra, se você viu esse vídeo e gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu, tropa! Tamo junto, sua fé em Deus!